A política do Ministério das Relações Exteriores para a sua comunidade brasileira no exterior tem um componente muito importante que está voltado para a segunda geração de imigrantes. São aqueles brasileirinhos que nasceram no exterior ou foram levados pelos pais ainda muito jovens. Para o governo brasileiro vai ser um enorme privilégio contar com essa segunda geração da comunidade brasileira, segunda e próxima, seguintes, no exterior, contribuindo para uma imagem positiva do Brasil e ajudando o país com as pontes que eles irão construindo ao longo da vida. Temos realizado eventos culturais voltados para crianças, como oficinas, oficinas de capoeira, projetos de contadores de histórias, pequenos eventos festivos para que eles já tenham uma imersão na cultura, nas tradições brasileiras e, no meio de todas essas iniciativas, tem uma que é muito especial para nós porque ela é simbólica, ela simboliza o espírito de todas essas ações, que é o nosso concurso de desenho. Esse concurso se realiza desde 2009, todos os anos, e é muito simples. Nós procuramos organizar jornadas de desenho muito afora, nos países onde há comunidades brasileiras. Muitas vezes os consulados organizam um evento, um evento de contadores de histórias e estimulam as crianças a pensarem no Brasil, a lembrarem do Brasil ou imaginarem, no caso daquelas que nunca estiveram aqui. Então, essa é uma iniciativa muito simbólica porque, uma vez por ano, nós organizamos uma jornada de desenhos justamente para celebrar a brasilidade dessas crianças. Esse ano, o concurso vai ser dividido em três categorias, de 6 a 7, de 8 a 9 e de 10 a 12 anos. Então, a gente precisa que vocês coloquem os desenhos até o dia 29 de abril. Então, os desenhos têm que ser entregues nas embaixadas ou nos consulados. Depois, eles vão ser todos reunidos aqui em Brasília, no Ministério das Relações Exteriores, e nós vamos ser chamados novamente para fazer a seleção. É muito importante que você participe, que você traga os seus desenhos e que você tenha essa experiência, porque é uma forma de você fazer um vínculo com o Brasil, pensar sobre o Brasil e participar como todos os brasileiros que estão por aí afora. Às vezes, quando a gente mora fora, a gente não conhece muito e não tem muita oportunidade de fazer uma atividade em conjunto. E essa é a sua grande oportunidade. É uma experiência muito especial ver como é que o brasileirinho vê o Brasil lá de fora. Desenhar é uma forma muito saudável de crescer, observar o mundo e aprender a expressar as coisas que a gente quer falar e não consegue. Eu espero que os desenhos desse ano sejam muito lindos. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto